A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nem pensa, menina. Você não vai me escapar. Hoje vou matar toda a vontade que eu senti de você todo esse tempo. Você não escapa. Nem pense que tem saída, menininha. Hoje você vai saber o que é um homem de verdade, menina tonta! Calma! Quieta! Viu? Você viu que não pode comigo? Não é. Sente seu corpo junto com o meu? Não sente meu sangue ferver? Você vai ser minha. Minha! E pode ter certeza que vai gostar. Tomara que você tenha gostado como eu, menina. E tomara que a gente faça isso de novo e logo. Ô, meu Deus. Tchau, meu Deus. Tchau, que você não pode conseguir. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que ela não aparece? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deita aí. Pra mim você ficou doente por ter se molhado. Agora vou cozinhar umas ervas muito boas, você vai ver. Vai fazer você suar, hein? Vai fazer você suar. Agorinha, agorinha eu já trago. Vovô? Vovôzinho? Ah, minha filha Maricruz. Oi, vô. Como é que o senhor tá? Bem. Bem? Eu achei que você não viesse faz dois dias que você não vinha pra cá. Ah, não deu pra eu vir antes, mas agora eu tô aqui. Que cara feia é essa? Olha, filha, é que... O que é que foi, vô? Bem, é a mudinha, minha filha. Há dois dias que está metida na cama e não quer se levantar. É? Tem os olhinhos tristes. De noite eu vejo que se mexe como se tivesse febre muito forte. Mas... Eu pensei que fosse gripe, filha, mas não. Eu vou ver como ela tá. Tá. Vovô, por que não falou nada? Espera. Você acha que não é gripe o que ela tem? Não. Não, vovô. Não tem nada de errado pra ela tá assim. Mudinha, conta o que tá acontecendo. Aconteceu alguma coisa ruim? Porque eu nunca vi você tão triste. Parece que... Parece que machucaram você. Parece que fizeram uma coisa ruim. Fala. Ai, vovô, o pior é que ela não pode falar. Bom, vamos dar um jeito, né? Mudinha, alguém... Alguém te maltratou? Te fizeram algo mal? O que que houve? Fala, mudinha. Fala, o que que aconteceu? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto